Olá, sejam bem-vindos ao canal Capoeira Desenhada. Bom, no vídeo de hoje a gente vai contar aqui a história do mestre Kanjiquinha. Então, para você não perder nenhum vídeo aqui, nenhum conteúdo aqui do nosso canal, já vai se inscrevendo, deixando o seu like e ativando o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Então, bora para o vídeo! O Washington Bruno da Silva, nascido no dia 25 de setembro de 1925, no Maciel de Baixo, nº 6, em cima do armazém de Nicanor. Recebeu o apelido Kanjiquinha de um amigo, devido a um samba chamado Kanjiquinha Quente, de autoria de Roberto Martins. Gravado por Carmen Miranda, em 1937, a única coisa que sabia cantar na época. Mas também era conhecido como a Alegria da Capoeira, filho do alfaiate José Bruno da Silva, que o abandonou ainda criança, indo embora para Ilhéus, quando ele tinha apenas 14 anos. Sua mãe era Amália, Maria da Conceição, guerreira que era costureira e passou a ser lavadeira. Sua mãe faleceu quando ele estava com 18 anos. Kanjiquinha não era filho único, tinha dois irmãos menores e uma irmã chamada Lili. Em 1955, casou-se com Dona Ivone, que tinha apenas 14 anos na época. Teve cinco filhos durante a sua vida. Sobre a sua religião, ele dizia, Sou católico apostólico romano, que não entendo nada. Eu acredito em Deus, mas não vou à igreja. Acredito em todos os santos. Não tem Oxóssi, Xangô, não tem Oxalá. Tudo é santo. Não devemos desfazer, na verdade, mas só existe um santo que é Deus, que é as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são os que estão ouvindo a gente. Sua vida, não diferente da de outros mestres, não foi fácil. Aos 14 anos de idade, para ajudar a sua mãe, começou a trabalhar de sapateiro. Também foi carregador de marmita para seu Rubens, que trabalhava na alfândega. Em 1944, com 19 anos, tornou-se funcionário da prefeitura. Também foi goleiro do esporte clube Ipiranga, até o dia que se casou. Ainda foi cantador de gafieira, aonde conseguiu tirar um bom trocado. Começou a prática da capoeira com 10 anos de idade, em 1935. Não diferente de outros mestres da capoeiragem, teve mais de um orientador. Seus mestres formaram o famoso ABR, o que introduziu na capoeira. Geraldo Chapeleiro e Zeca do Uruguai, o que lhe ensinou a tocar o berimbau. Seu primeiro contato com a capoeira, foi no local conhecido como banheiro do seu Otaviano, na frente de uma quitanda, numa tuto pequeno, em protas, na baixa do tubo. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Então, vamos de volta aqui para o vídeo. Num dia de domingo, convidado por aquele que viria a ser seu mestre, a participar da brincadeira e ao mostrar uma grande agilidade na participação, o mestre ABR decidiu treiná-lo, aonde aprendeu por 8 anos quando seu mestre lhe disse. É o seguinte, meu filho, você corre a este lugar aí. O que você vê e gostar, você fica para você. Se você não gostar, deixa para lá. Suas aulas eram uma vez por semana, aos domingos. Seu mestre o mandava chegar 11 horas, mas ele chegava às 9. Ao chegar, varria o chão e ficava proseando com seu mestre. Diz não ter aprendido logo entrando na roda. Ficava de canto, observando e ouvindo seu mestre. Em 1954, começa a ensinar a capoeira. Em um tempo depois, cria o grupo folclórico ABR, fazendo homenagem a seu mestre. Fez uma grande inovação nas apresentações culturais, apresentando em seus shows. Capoeira, puxada de rede, maculelê, samba duro, samango, bolero, muzenza, defesa pessoal, piadas e tantas outras coisas que enriqueciam e valorizavam a sua capoeira. Mestre Canjiquinha foi um inovador, criador, transformador da capoeira. Criou toques e jogos para a capoeira como o samango, muzenza e o samba de Angola. Atuou como contramestre na academia do mestre Pastinha, em 1950, mesmo não sendo aluno dele. Era dono de um repertório inesgotável, de músicas e improvisos. Dizia ter uma memória boa, tendo uma grande facilidade de comunicação com o público. Exímio tocador de birimbal, participou do festival de birimbal, o qual diz ter sido injustiçado, ficando em terceiro lugar. Tinha um grande repertório de toques de birimbal, dentre os quais Dizia não existir capoeira rejeição. Existia a capoeira, dizia que a capoeira era de acordo com o toque. Se toca maneiro, você dança amarrado. Se toca apressado, você apressa. Gravou um disco em conjunto com o mestre Valdemar da Liberdade, com o intuito da preservação da capoeira. Teve diversos alunos e grandes contribuidores e preservadores do legado do seu mestre, como Antônio Diabo, Burro Inchado, Geni Manuel Pé de Bode, Paulo dos Anjos, Brasília, Lua Rasta, Cigana, Cristo Seco e entre outros e muitos. Fez participação de vários filmes, curta-metragens e novelas, como Barra Vento, de Glauber Rocha, também O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, O Cangaceiro e entre outros. Em 10 de agosto de 1981, em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, ganhou o troféu Mestre Canjiquinha, evento promovido pelo Mestre Brasília. Foi aplaudido de pé, diz ele, por 30 mil pessoas. Diz que foi uma emoção que nunca sentiu antes. Chorou de tanta emoção. Mestre Canjiquinha faleceu aos 69 anos, no dia 8 de novembro de 1994. Afamado, no entanto, sem escapar do destino vergonhoso de muitos mestres da capoeiragem baiana. Morreu na pobreza. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Muito obrigado por assistir aqui os nossos conteúdos. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!